Tava em casa tranquilão, minha mina chegou dando ataque Com o celular na mão, na porra do whatsapp Ela disse assim pra mim, vamos fazer o seguinte Se você não confessar, vou te amostrar os prints Ou então confessa, ou então confessa Confessa meu amor que eu já sei toda a conversa Oi, vai dar briga, oi vai dar briga O neném traia fiel com a sua melhor amiga Ou então confessa, ou então confessa Confessa meu amor que eu já sei toda a conversa Oi, vai dar briga, oi vai dar briga O neném traia fiel com a sua melhor amiga Tava em casa tranquilão, minha mina chegou dando ataque Com o celular na mão, na porra do WhatsApp Ela disse assim pra mim, vamos fazer o seguinte Se você não confessar, vou te amostrar o sprint Ou então confessa, ou então confessa Confessa meu amor que eu já sei toda a conversa Oi, vai dar briga, oi vai dar briga O neném traia fiel com a sua melhor amiga Ou então confessa, ou então confessa Confessa meu amor que eu já sei toda a conversa Oi, vai dar briga, oi vai dar briga O neném traia fiel com a sua melhor amiga